Chuveiro ganhou disparado, mano. Vamos no chuveiro. Aí o Elvis. Elvis é do rock'n'roll, né Elvis? Aí tem que ser whisky, né? Vamos lá. Vamos no chuveiro elétrico, né? Chuveiro elétrico, ok? Vamos no chuveiro elétrico. Por decisão da maioria. Por decisão da maioria. Cá, 110 mil buscas é bastante coisa, mano. Chuveiro de teto elétrico, chuveiro elétrico blindado, chuveiro elétrico preto, chuveiro elétrico compressurizador, chuveiro elétrico cromado. Nossa, tem muita coisa. Beleza? Agora vai começar a nossa brincadeira. A gente vai selecionar agora, a gente vai selecionar as palavras para esse projeto, tá? Como que a gente faz isso? Bom, a gente tem aqui uma ferramenta que se chama Central de Conteúdo. É o que a gente utiliza em todos os nossos projetos, tá? Por quê? Você vai ter que anotar isso em algum lugar, né? Então a gente criou um sistema aqui para que consiga fazer isso, beleza? Então a gente tem aqui todo um sistema. Vou mostrar aqui para vocês como é que funciona. Para poder construir o projeto. Deixa eu ver se aqui está vazio. Não está vazio. Deixa eu pegar uma vazia. Aqui é vazia. Putz, perdi errado. Vou pegar aqui um vazia. A música está atrapalhando aí, gente? Está saindo música aí? Está atrapalhando? É, agora vai ser a arte da guerra em ação, Rafael. É isso aí. A arte da guerra em ação. Vai fazer todo o trabalho de conquista de território. Está aí, conquista de território que a gente vai fazer. Beleza? Essa aqui está vazia. Está vazia. A planilha aqui é bem completa. Vou fazer uma cópia aqui. Vou botar aqui, ó. Central de conteúdos. Qual que é o nome mesmo? Deiro elétrico. Estava visto aqui, ele ia ficar doido. Beleza? Vou zerar aqui. Está nem saindo, não é bom? Porque eu estou com medo do YouTube bloquear, entendeu? Quero deixar baixinho aqui para o YouTube não... não derrubar, entendeu? Por causa de direitos autorais, tirar o áudio. É verdade, eu vou até deixar essa porra abaixo. O YouTube derruba, mano. A live. Está pensou? A gente perde o conteúdo todo? Nem não. Vou deixar aqui sem música. Deixa só para mim mesmo. Beleza? Então está bom, então. Não está saindo. É porque eu botei aqui baixinho aqui no fone, mas beleza. Então vamos lá. Como é que a gente vai fazer aqui, gente? Presta atenção. Essa planilha aqui, ela é uma ferramenta que é uma mão na roda para que a gente consiga executar tudo isso. Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai ter que entender esse conceito aqui. Deixa eu botar aqui para vocês, para vocês poderem entender. Cabeça, silo, palavras de suporte. Beleza? Isso aqui a gente vai ter que entender o que é cabeça de silo e o que é palavra de suporte. Ok? Cabeça de silo. Cabeça de silo é um tipo de palavra, uma classificação da palavra. Quando a gente for selecionar as palavras ali, a gente vai encontrar palavras que serão inseridas na cabeça de silo e outras que serão na palavra de suporte. O que é a cabeça de silo e a palavra de suporte? A cabeça de silo é a palavra principal que você quer posicionar. Beleza? E as palavras de suporte são as palavras que vão ajudar essa cabeça de silo a ser posicionada. Então ela vai ficar assim. Eu vou ter um conteúdo aqui em cima, que vai ser o meu melhor conteúdo. E vou ter outros conteúdos aqui embaixo que vão fazer a ligação entre eles, para que eu consiga mostrar para o Google que eu tenho expertise nesse assunto. Então quando eu selecionar uma cabeça de silo, por exemplo, melhores chuveiros elétricos... Deixa eu pegar aqui uma palavra. Aqui, chuveiro elétrico blindado. Melhores chuveiros elétricos blindados, um exemplo. Essa é a minha palavra principal, então ela vai entrar aqui. Cabeça de silo. Melhores chuveiros elétricos blindados. O Google vai me posicionar se eu botar melhores chuveiros elétricos blindados? As chances são que não. Por quê? Porque eu não tenho autoridade nesse segmento, eu não tenho expertise, eu não tenho nada. Então eu preciso de mostrar para ele que eu sou bom nesse assunto. Então para eu mostrar para ele que eu sou bom, eu vou precisar das palavras de suporte. O que serão as palavras que entrarão abaixo do chuveiro elétrico? Para quando o Google procurar dentro do meu site, chuveiro elétrico blindado, ele vai encontrar várias outras variações dessa palavra. Então chuveiro elétrico blindado. Aí eu tenho chuveiro elétrico blindado Lorenzetti, chuveiro elétrico blindado 220, chuveiro elétrico blindado Hidra, entendeu? Chuveiro elétrico blindado 4 estações. Então quando eu coloco essas palavras que são palavras de suporte, ela vai entrar aqui, melhor chuveiro elétrico blindado. Deixa eu botar aqui, melhores chuveiros elétricos blindados. Essa aqui é a minha palavra, a minha cabeça que sai-lo. E aqui vai entrar as outras palavras que a gente está vendo aqui, né? Chuveiro elétrico blindado Hidra, chuveiro elétrico blindado Lorenzetti. Então aqui a gente vai ter melhores chuveiros. Melhores chuveiros elétricos blindados Lorenzetti. Beleza? Então quando o Google entrar aqui no meu site, ele vai fazer o seguinte, ele vai falar. Melhores chuveiros elétricos blindados, será que eu devo dar ideia para o que esse cara está falando? Bom, se eu procurar ali, melhores chuveiros elétricos blindados Lorenzetti, eu encontro ele. Se eu procurar melhores chuveiros elétricos Hidra, eu encontro ele. Se eu procurar melhores chuveiros elétricos blindados 4 estações, eu também encontro ele. Então esse cara entende que chuveiro elétrico, né? Porque ele está falando várias vezes, em vários artigos diferentes, sobre vários tipos, sobre várias coisas que as pessoas já procuram. Entendeu? Só funciona isso daqui porque as pessoas já procuram. E o Google quer alimentar o usuário com a melhor informação possível. Então isso daqui gera confiança. Dá uma bugada no IAT. Dá uma bugada aqui no IAT. Que é a parte do algoritmo que gera expertise, autoridade e confiança. Beleza? Conseguiram entender então o conceito de cabeça que sai do palavra que suporte? Para a gente poder ir para a próxima etapa? Coloca aí para mim, por favor. Se vocês conseguiram entender. Para a gente poder ir para a próxima etapa. Começar a montar, né? Para a gente começar a montar. Se quem não entendeu, não se acanhe em perguntar. Pode perguntar, beleza? Quantos artigos suporte usar? Tem algum parâmetro? Depende daqui. Depende daqui, ô... Normalmente, por padrão, a gente usa 4. 4 a 6. Por padrão. Entendeu? Normalmente é isso aí mesmo. 4, 5 ou 6. Vai depender da competitividade da palavra. Vai depender da quantidade de variações que tem também, né? Mas normalmente fica nessa faixa aí. De 4 a 5. E a gente só inclui dentro de um projeto... A gente só inclui dentro de um projeto... Uma silo inteira. Entendeu o nome? Isso aqui é silo, tá? Então, tipo assim... Isso aqui é uma silo. A silo, melhores chuveiros elétricos blindados. Pronto. A gente vai botar lá 5 artigos. Não vai colocar um desse aqui, um desse aqui isoladamente. Só coloca os 5. Posto os 5 de uma vez. Pum! Coloquei uma silo. Então, para você começar o site, você não precisa nem ter muito artigo. Você tem que ter 5. E aí, você vai montar uma silo. Você vai ficar forte em uma silo. Não adianta eu colocar um pouquinho dessa silo, um pouquinho da outra, um pouquinho da outra. Não vai funcionar. Tem que ser tudo da mesma silo. Beleza? Então, vamos lá. O que eu vou fazer aqui, ó... Primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou exportar esses resultados aqui. Beleza? Então, eu vou vir aqui e vou exportar. Eu não vou nem exportar... É, vou exportar. Vou exportar aqui para o Excel. Beleza? Então, exportei aqui. Vou abrir essas palavras, ok? E aí, não vou não, porque eu estou sem Excel. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu abrir aqui, ó. Download arquivo. Download. Aí, ó. Vou abrir aqui o meu Google Drive. Se estiver no Excel, não tem problema. Pode usar o Excel também. É... A gente usa 4, mas com tudo, quanto mais melhor... Depende. É... Porque, às vezes, fica desnecessário, entendeu? Às vezes, fica muito. Então, não tem necessidade, não. 4 é um número ok. 4 é um número ok. 5 é um número ótimo, já. Então, ó. Vamos lá. Eu estou aqui com todas as palavras para quando eu procuro chuveiro elétrico, beleza? Então, todas as vezes que eu procuro chuveiro elétrico, eu tenho todas essas opções aqui. Todas essas buscas, né? Eu vou colocar aqui, ó. Vou botar só... Vou botar 100 aqui, ó. Vou botar aqui de 100. Beleza? 100. Vou copiar e vou jogar aqui dentro, ó. Vou vir aqui e vou colocar aqui em Keyword, tá? E agora eu vou lá e vou colar também... Aqui... Ah... Vou colar aqui também o volume de busca, tá? Vou colocar aqui o volume de busca. Selecionei aqui. Colei. Beleza. Agora, o que vai acontecer? Quando eu coloco isso aqui... Olha só como é que essa ferramenta aqui, ela consegue ajudar bastante a gente para construir isso. Coloquei ali. Eu sei que todas as palavras que tem disponível. Quando eu coloco aqui, ó. Chuveiro elétrico blindado, ele já me dá o volume de busca. Beleza? Então, aqui é onde eu vou montar as minhas silos. Tudo isso aqui que está aparecendo vão ser cabeça de silo. Tá? Então, ó. Chuveiro elétrico... Chuveiro de teto elétrico. Pum! 2.400 buscas. Beleza? Como que eu vou montar a silo dessa palavra agora? Eu vou pegar essa palavra, chuveiro de teto elétrico. Tá? Vou pegar ela. Chuveiro de teto elétrico. E vou entrar nela. É só clicar em cima. Beleza? Vou clicar nela. O Sennrush vai abrir... Eita, deu um erro. O Sennrush vai abrir... Ele vai abrir as opções dessa palavra. Beleza? Ele vai abrir as opções dessa palavra. Tá dando um erro. Ele vai abrir as opções dessa palavra aqui. Beleza? Com essas opções de palavra aberto... Não tá dando um erro, mole. Com essas opções de palavra aberto, eu vou vir aqui em ver todas as keywords. Agora, o que vai acontecer? Olha só o que eu vou ter acesso. Eu vou ter acesso às variações dela. Mas eu ainda não vou fazer nada. Na verdade, eu vou. Vou exportar de novo. Vou exportar... E vou abrir novamente em outro arquivo. E vou abrir o chuveiro elétrico. Beleza? Chuveiro de teto elétrico. Nem sabia que tinha isso. Beleza? Agora eu vou fazer o seguinte. Vou selecionar aqui. Vou selecionar... Vou botar aqui até o... Vou botar todas as palavras. Vou voltar lá na minha central de conteúdo. Vou vir aqui nessa coluna de direito e vou colar. Pronto. Quando eu faço isso, o que vai acontecer? Essa ferramenta agora vai me mostrar todas as variações aqui. Então, tem o chuveiro de teto elétrico e tem as variações dele. Chuveiro de teto elétrico embutido. Está vendo? E aqui ele passa aqui para mim. 210 buscas. Aí eu vou botar assim. Chuveiro elétrico de teto Lorenzetti. Chuveiro de teto elétrico... Chuveiro de teto elétrico... Aquecedor elétrico... Não. Existe chuveiro de teto... Chuveiro de teto elétrico 220. Beleza? Chuveiro de teto elétrico com LED. Chuveiro de teto elétrico DECA. Chuveiro de teto elétrico... Deixa eu ver aqui. É. Mas que só, né? Essas aqui são as variações. Então, aqui eu tenho uma silo. Por isso que o nome da ferramenta é Silo Maker. Vocês viram como é que é fácil fazer com ela? Como é que é fácil montar? É muito fácil. Tu só vai colocar uma coluna aqui, outra aqui e vai só selecionar. É muito fácil. É muito fácil. Vai selecionar. Então, isso daqui é a minha primeira silo para esse projeto. Então, o que eu vou fazer? Eu vou copiar aqui e vou vir para a próxima aba. Silo. E vou botar aqui, ó. Cabeça de silo. Chuveiro elétrico. Quantas buscas? 2.400. Então, vem para cá. Pronto. Quando eu coloco aqui, automaticamente, a ferramenta vai separar para mim quais são as salas. Essa aqui é o chuveiro de tetro elétrico. Beleza? Ele já vai separar ele para mim. Agora, eu vou copiar isso aqui tudo, ó. E vou colocar aqui embaixo, ó. Vai para cá. E aqui, ó. Volume. Para cá. Pronto. Isso aqui é muito importante que a gente faça. Beleza? Então, ó. Selecionei aqui a cabeça de silo. Chuveiro de tetro elétrico. E essas aqui são as palavras de suporte. Vocês vão entender o porquê que isso aqui está aqui. Vamos selecionar só mais uma, né? Para não ficar só com uma silo. E também para a gente não perder muito tempo, né? Se ficar fazendo muito aqui, a gente vai perder muito tempo. Então, vamos voltar lá para a nossa ferramenta, ó. E vamos escolher outra cabeça de silo, beleza? Chuveiro de tetro elétrico. Agora, vamos escolher outra ferramenta. Vamos escolher uma aqui, ó. Chuveiro elétrico, chuveiros elétricos. Vamos ver aqui, ó. Chuveiro elétrico. E aqui é uma que a gente pode colocar. Chuveiro de tetro elétrico. Ué, está aqui. Vamos ver aqui, ó. Chuveiro Lorenzetti, né? Está ali, ó. Chuveiro elétrico Lorenzetti. Ah, eu botei chuveiro elétrico. Deixa eu voltar aqui, ó. Essa aqui já era do chuveiro elétrico, né? Vamos pegar uma outra aqui, ó. É... Deixa eu ver qual que a gente coloca aqui. Compensa criar conteúdo para essas aqui com 10 volumes? Sim, compensa. Por vários motivos. Vou te explicar quais. Primeiro motivo. Mesmo que a palavra tenha 10 de buscas, mesmo que ela tenha 10 de buscas, isso aqui não é a realidade, mano. Isso aqui é só uma estimativa. Então, é só uma estimativa. Por quê? Quando a gente coloca aqui, ó. Melhor chuveiro de tetro elétrico com LED. Naturalmente, essa palavra, ela vai posicionar para outros termos que também são relacionados a isso daí. Não necessariamente quando o usuário buscar chuveiro de tetro elétrico com LED. As buscas que são relacionadas a esse termo, também vão ser bem posicionadas. Então, o usuário, quando procura por coisas que são relacionadas, ele acaba encontrando esse conteúdo. Então, essas 10 buscas mensais são para a palavra exata, mas tem as correspondentes, que aumenta muito o volume. Esse é o primeiro ponto. Não vale a pena deixar passar. O segundo ponto, levando em consideração que é um projeto do começo, né? Não tem como a gente começar posicionando para chuveiro. Não dá. Isso é no começo. Tem que ser devagarzinho. E o outro ponto também é que com isso a gente consegue aumentar a autoridade do site, entendeu? Aumentar a expertise, trabalhando com essas palavras que são menores. Então, aos poucos. Não tem como eu pegar um site novo e posicionar ele para uma palavra de 100 mil buscas. Impossível. Não tem como fazer isso. Então, tem que ser devagar mesmo. Quando começa, começa com pouco e vai aumentando aos pouquinhos. Não dá para poder pegar as principais palavras do mercado. Nenhum mercado dá para fazer isso. A não ser que a concorrência seja extremamente baixa. Beleza? Então, eu botei aqui a silo do chuveiro de teto elétrico. Agora, a gente vai para o chuveiro elétrico. Ó, chuveiro elétrico... Vamos ver aqui. Chuveiro elétrico blindado. Vamos nele? Chuveiro elétrico blindado 2400. O que eu vou fazer? Vou entrar aqui. Chuveiro elétrico blindado para eu poder pegar as variações dele. Não é isso? Chuveiro elétrico blindado. O que eu vou fazer? Vou exportar. Exportei. E vou abrir aqui. Beleza? Então, vamos lá para o blindado. A conversão é muito alta, Cristiano. A conversão é muito alta. A conversão dos sites da Amazon gira em torno de 15%. Se o cara chegar na página da Amazon, entendeu? Então, assim, se você tem 10 volumes de buscas, suponhamos que você tenha 30 acessos nesse artigo, que dá um por dia. E desses 30 acessos que você tem, 10%, 3, forem lá para a primeira... Pode ser, Marcos. Pode ser. Muito bom. Vou subir lá. Eu vou tirar essa aula do YouTube 100%. Certeza. Beleza? Tem muito conteúdo aqui para ficar aqui no YouTube. Vou pegar aqui, ó. 100zão. Beleza? 100zão. E vou colocar lá na minha central de conteúdo aqui de novo. Beleza? E aqui... Cadê? O elétrico blindado, né? Com certeza eu vou subir lá. Então, vamos lá e vamos terminar aqui. Beleza. Agora a gente já mudou tudo, né? Já mudou tudo, né? Chuveiro elétrico blindado. E agora a gente vai colocar, ó. Chuveiro elétrico blindado Lorenzetti. Chuveiro elétrico hidra blindado. Chuveiro elétrico resistência blindada. Chuveiro elétrico... É... Com resistência blindada Lorenzetti. É o mesmo. Chuveiro elétrico blindado com pressurizador. Chuveiro elétrico blindado 220. Perfeito. Agora eu vou copiar aqui e vou passar aqui pro lado, ó. Mais uma cabeça que sale entrando no meu projeto, tá? Mais uma cabeça que sale entrando no meu projeto. Vou ler ela. Isso aqui, gente, é um negócio, né? Tá criando um negócio. Não tá colocando palavras ali à toa, né? Olha lá. Já apareceu ali, ó. Chuveiro elétrico blindado. Então, ó. Vou colar aqui. Vou colar aqui. Beleza? Então vamos trabalhar com esses dois por enquanto. Só pra gente não ficar com muito, né? Pra não ficar muito tempo. A gente já tá com uma hora já aqui de live. Até a gente terminar aí. Espera aí que mais uns 40 minutinhos pra gente poder terminar. O que que acontece aqui? Silo Maker. Vou criar as silos. Tá? Conseguiu matar dúvidas de como é que cria a silo no SEMrush, gente? Essa era uma das principais dúvidas de hoje. Conseguiram? Pra gente poder ir pra próxima etapa. Porque agora a gente praticamente acabou de montar aqui. Conseguiram entender como é que a gente faz pra poder... Como é que a gente faz pra poder montar a silo com o SEMrush? A gente sempre faz no hrefs, né? O processo é exatamente o mesmo. Exatamente o mesmo. Beleza? Exatamente. Acharam difícil? Fácil? Ok? Então vamos lá. Já selecionei aqui. A central de conteúdo só tá disponível lá dentro da comunidade. Essa é uma das vantagens de estar na comunidade. Ok? Então vamos lá. Quando eu preencho aqui a silo... Que isso daqui, gente, é o projeto inteiro, mano. Quando você vai alimentando o projeto, você já vai colocando aqui, ó. Você vai colocar aqui todas as palavras que vão trabalhar no projeto. Deixa eu abrir um pronto aqui, ó. Deixa eu pegar esse aqui, ó. O Brasil Byte, que tá pronto. Os conteúdos já estão publicados e já tá tudo certo. Olha como é que ele vai ficar. Ó. Olha quanta coisa que tem na silo. Tá vendo? São várias silos, ó. Tem todas as silos aqui, ó. São várias silos. Agora a gente vai pra próxima etapa. Títulos e produtos. Automaticamente, quando a gente preenche lá, ele já entrega aqui pra gente, nessa próxima aba, que ele já puxa as palavras que a gente vai trabalhar. Então, o que a gente vai fazer aqui é colocar o título. Tá? O que a gente vai fazer aqui é colocar o título. Beleza? Então, aqui a gente vai colocar o título. O que vai acontecer aqui no título, ó. Eu vou copiar aqui, ó. É assim que faz, tá? Eu vou copiar aqui a palavra que eu quero. Chuveiro de teto elétrico. E vou lá no Google. Ver o que tem lá no Google. O que as pessoas estão falando desse daqui, né? Na verdade, é melhores. Melhores. Chuveiros de teto elétrico. Aqui, eu vou ver o que... Nem tem concorrência, mano. Ninguém nunca fez isso, mano. Mas eu tenho aqui, ó. Os seis melhores chuveiros de 2022. Não é elétrico, né? Os dez melhores chuveiros elétricos de 2020. Bem antigo o conteúdo. Mas isso aqui é interessante, ó. Então, isso aqui vai ser o meu. Os dez melhores chuveiros elétricos de 2022. Beleza? Então, chuveiro elétrico, ó. Dez melhores chuveiros elétricos. Pode botar aqui assim também. Atualizado. Beleza? Então, esse aqui vai ser o título. É... A mesma coisa eu vou fazer aqui com o Lorenzetti, tá? A mesma coisa eu... Melhores chuveiros elétricos. Lorenzetti. Os dez melhores chuveiros elétricos não tem concorrência. Vou botar... Igual. Vou botar aqui, ó. Dez melhores... Sete melhores chuveiros elétricos. Teto. Sete. Beleza? Beleza? Vou botar aqui, ó. Melhor chuveiro de teto elétrico. Chuveiro de teto elétrico. 120. Chuveiros elétricos de teto. Melhor chuveiro de teto elétrico com LED. Sete melhores chuveiros. Teto. Deca. Melhor chuveiro. Lorenzetti. Beleza. Então, eu vou botar aqui bem simples pra não perder muito tempo, tá? Formulando título e tal. Só pra gente poder ganhar tempo. Beleza? Então, aqui, ó. Aqui dentro dessa parte da planilha, o que que acontece? Ele já separa automaticamente todas as silos. Essa linha verde aqui é pra separar as silos. Então, essa aqui é o chuveiro de teto elétrico. Essa aqui é o chuveiro elétrico blindado. Que foi a segunda silo que a gente botou, né? A gente colocou duas silos. O elétrico blindado e o de teto elétrico. Então, ele já entra aqui pra eu poder colocar o título. Só pra ganhar tempo. Eu vou fazer um título bem porco aqui. Mas só pra... Só pra gente poder ganhar tempo, ó. Os melhores chuveiros elétricos blindados. 2022. Pronto. Vou botar aqui rapidão, ó. Os melhores chuveiros elétricos blindados. Lorenzete. Vou botar aqui, ó. Os cinco melhores. Só pra ganhar tempo, tá? Não vou trabalhar aqui com elétrico. 2 vezes elétrico. Hidra. Os melhores. Cinco melhores elétricos. Lindada. Melhores chuveiros elétricos. Preço. O computador. O melhor. Elétrico. Beleza. Lembrando que não é o nosso objetivo criar títulos extremamente atrativos. É só... Só pra preencher e não ficar sem. Beleza? Agora, vamos lá. Depois de ter escolhido aqui, ó. O chuveiro elétrico. Os dez melhores chuveiros elétricos. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou entrar aqui na Amazon. Beleza? E vou botar chuveiro de teto elétrico. Ok? E vou selecionar os produtos que serão falados dentro do meu... É... Dentro do meu... Dentro do meu... Dentro do meu... Dentro do meu site, tá? Dentro lá do meu review. Então, aqui, ó. Você vai selecionar todos os chuveiros de teto elétrico que você quer colocar dentro dos revistas, tá? É... Existem alguns critérios pra poder avaliar. Normalmente, eu avalio a marca. Eu vejo aqui se esse produto tá sendo bem vendido. É... Tá? E, com isso, eu vou conseguir... Cadê? Deixa eu... Tô sem a... E aqui, ó. O que que eu vou fazer? Eu vou... Vou fazer um login aqui, rapidão. Nem sei que conta é essa daqui. Nem sei se tá ativa também. Tá? Beleza? Quando você tá logado com a sua conta aqui da Amazon, automaticamente, você tem essa guia aqui em cima, tá? Site Stripe. É... E aqui é muito interessante, porque só você clicar aqui... Você já pega o link de afiliado, tá? Então, só isso aqui já é o link de afiliado. Então, só vou copiar aqui, ó. E vou colocar ele aqui. Beleza? Então, eu preciso colocar aqui todos os produtos que serão divulgados. Preciso colocar aqui todos os produtos que serão feitos reviews, tá? Então, eu vou pegar isso. Não vou selecionar também. Só vou pegar qualquer um. Mas, vai pegar aqui todos que você quer colocar dentro do artigo. Você vai avaliar aí preço. Vai avaliar aí... É... Disponibilidade do produto. Reputação do vendedor. Isso aí você que vai avaliar. E você vai escolher qual que você quer vender. Tá? Vou pegar aqui, ó. Vou pegar todos aqui. Que eu quero botar lá na minha lista. Que são cinco, né? São dez. Vou botar só cinco. Então, beleza. Chuveiro de esteto elétrico. Ó. Esse aqui, ó. Bacana. Tá? Tô selecionando aqui só pra poder ir rápido, tá, gente? Mas... Quando você for fazer, óbvio que você vai fazer a análise mais profunda. Ok? Vou botar aqui mais uma. Vou pegar mais uma aqui. Vou deixar só cinco, tá? Pra gente não ficar com muito... Cadê o chuveiro de teto? Vou botar esse aqui. Tá? Eu nem sei se esses produtos, eles correspondem exatamente ao que a gente tá colocando. Mas só pra gente poder ganhar tempo, tá? Vou botar aqui os cinco. Beleza? Então, é isso, ó. Tá aqui. Preenchi. Vou preencher em todos, tá? Vou preencher em todos. Também só pra gente poder agilizar esse processo. A gente vê a coisa ficando tudo legalzinho. Vou copiar esses produtos aqui, ó. Só pra ele... Óbvio, né? Aqui no projeto de vocês, vocês não vão fazer isso. Pelo amor de Deus, né? Vão selecionar os produtos. Só que se eu for selecionar todos os produtos aqui, vai demorar muito. Tá? Vai demorar muito e não vai ser nada produtivo. Então, selecionei os produtos. Vou pro próximo item. Guia de conteúdo. Beleza? Vou pro próximo item, guia de conteúdo. Na verdade, tá errado aqui. É o oráculo. Eu vou pro oráculo. O oráculo, ele é o seguinte. Ele é muito legal. Por quê? Porque aqui, ó. Chuveiro elétrico blindado. O que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó. No Google. E vou botar a palavra. Chuveiro elétrico blindado. A gente só faz esse processo com as cabeças de silo, tá? Agora eu vou instalar essa extensão aqui, ó. SEO Minion. Tá? SEO Minion. E vou colocar aqui, copy. E vou colocar aqui, ó. PA, dois levels. E vou botar gol. Vocês vão ver a mágica acontecer. Beleza? Copiou aqui, ó. Treze resultados. Agora eu volto aqui na minha guia de conteúdo. E venho aqui, ó. Nesse quadrado branco. E vou colar tudo que eu copiei ele agora. Quando eu faço isso, ele vai habilitar pra mim aqui. Quais são as perguntas mais frequentes pra esse termo, tá? Então, ó. Qual o melhor chuveiro elétrico blindado? Qual a diferença da resistência blindada? Qual o melhor tipo de ducha? Qual o... É... Qual... Como funciona a resistência blindada? Isso aqui são tudo perguntas que as pessoas fazem. Qual o chuveiro... Que não queima a resistência? Tá? Então, eu vou pegar essas perguntas aqui. E vou colocar dentro do meu oráculo. Tá? Então, aqui, ó. Essas perguntas, elas precisam estar inseridas aqui dentro. Do meu oráculo. Beleza? Copiar. Beleza? Foi aí. Então, eu botei aqui, ó. Cabeça de silo. Tá aqui pronto. Guia de conteúdo. Que faz essa função, né? Que a gente usa lá a extensão do SO Minion. E agora, o meu projeto, pelo incrível que pareça, ele está pronto. Tá pronto. Por quê? Porque agora, eu já posso anular tudo isso daqui. E vou trabalhar só com a central, com o centro de distribuições. O centro de distribuições, ele é o seguinte. A gente tem aqui, ó. Uma planilha dos redatores. Ela não vai funcionar aqui agora, porque eu criei uma cópia e não conectei. Mas eu posso até conectar também. É. Ele não está conectado aqui, porque eu fiz uma cópia nova. Mas aqui, carrega da nossa base de dados, todos os redatores que trabalham com a gente. Então, aqui, eu seleciono qual vai ser o redator que vai escrever o conteúdo. Vamos supor aqui, ó. Bruno Medeiros. Ele aparece aqui pra mim, na minha lista. Eu seleciono. Ok? Coloco aqui o prazo de entrega. E coloco o status, ó. Finalizado ou pendente. Aqui eu vou botar pendente. Beleza? Então, o Bruno, ele vai trabalhar a palavra chuveiro de teto elétrico. No artigo, os cinco melhores chuveiros elétricos de 2022 atualizado. E os tópicos que ele vai trabalhar são esses daqui, ó. Esses aqui são os produtos dos quais ele vai fazer o review. E esses aqui são as perguntas que ele vai ter que responder dentro desse conteúdo. Beleza? Fácil, né? E agora vem a melhor parte. Quando a gente preenche isso aqui tudo, o redator tem acesso a essa planilha. Aqui, ó. Ele seleciona qual é o conteúdo que ele vai escrever. No nosso caso aqui, ó. Os cinco melhores chuveiros elétricos... Tá, tá escrito errado. Tá atualizado. Vou corrigir só pra não... Beleza? Então, aqui, ó. Ele seleciona todos os artigos que a gente cadastrou dentro dessa planilha. Vai aparecer aqui pro redator. Ele só vai selecionar qual que ele vai escrever. No nosso caso aqui, ó. Vamos botar esse aqui primeiro que a gente fez. Os cinco melhores chuveiros elétricos de 2022 atualizado. Aqui na primeira sessão, é a sessão de introdução. Então, ele vai escrever uma introdução aqui. Essa introdução, ela deve ter 150 palavras. Ok? Então, quando ele começa a escrever, ó. Neste artigo, vamos falar sobre os melhores chuveiros elétricos de 2022. Ele já conta, entendeu? Você escreveu 11. Faltam 139. Beleza? Faltam 139. Então, eu vou escrever aqui até bater 150. Acabei essa parte? A gente vai pra outra sessão. O que vai ser analisado? Neste artigo, analisaremos as melhores opções de custo-benefício, durabilidade, blá, 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 blá. Ok? Por que, gente? Essa aqui é a estrutura perfeita. Essa aqui é a estrutura que posiciona. Essa estrutura aqui, ela não é jogada, ela é testada, ela é provada, já testes e testes e testes e testes pra poder chegar nessa estrutura. Então, essa estrutura é a que funciona. Beleza? Então, aqui, ó. Introdução, o que vai ser analisado. E agora vem o produto. Lembra que a gente preencheu lá atrás? Então, a planilha puxa. Esse aqui é o link do produto. Esse aqui é o nome do produto. E aqui você vai escrever a sua resenha que tem 300 palavras. Produto A é muito bom por conta da sua blá, 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 blá. Automaticamente, ele vai contando as palavras, né? E aqui, depois, você vai colocar aqui os prós e os contras. Prós. Excelente, custo-benefício. Durabilidade, muito boa. Material, extrema, qualidade. Quenta rápido. Beleza? Você vai colocar aqui os prós e aqui você vai colocar depois os contras. Garantia do fornecedor. Fornecedor não oferece garantia. Um exemplo, né? Você vai colocar aqui os contras. Tem que colocar sempre 4 ou 5 prós e pelo menos 1 ou 2 contras, tá? Não pode deixar sem contras, senão fica ruim. Ok? Aí aqui a gente tem o segundo, ó. A gente vai fazer a mesma coisa. A mesma coisa. Deixa eu só copiar aqui, ó. O produto B é muito bom. Entendeu? Vai colocar aqui a mesma coisa. Tá? Vai colocar a mesma coisa, a mesma coisa. Por que a gente coloca o link do produto aqui? Coloca o link do produto que é para o redator poder pesquisar. Então, ele vai pegar esse produto aqui, ó. E começa a pesquisar informações dele no próprio Google. Ou no YouTube. Para conseguir saber o que as pessoas estão falando dele. Porque não tem como, né? A gente fala assim, um review de um produto que não conhece. Então, aqui, ó. Você consegue encontrar informações dele na própria internet. Amazon. Você consegue encontrar informações dele na própria internet. Esse produto aqui tem muito pouca concorrência, né? É até difícil de achar. Se você não achar no Google aqui informações de algum review ou alguma coisa. Você pode vir aqui no YouTube e pesquisar aqui o produto, tá? E aí você vai ver as pessoas falando sobre ele. Se ele é bom, se ele é ruim. Você vai colher essas informações. E vai colocar essas informações que você adquiriu aqui no review dele. Falando do produto. Você não conhece o produto, né? Então, você vai falar. Você não precisa comprar o produto, óbvio. Aí você vai colocar aqui o todo review. Tá, deixa eu botar aqui, ó. Só vou preencher aqui, ó. Pra poder ficar bonitinho. Beleza? Vou botar aqui, ó. O produto C, o produto D. O produto E. Pronto. Botei aqui todos aqui, beleza? Então, ó. Depois de eu ter feito isso. Depois de eu ter preenchido. Eu vou colocar os prós, os contras. Eu vou continuar descendo. E vou vir aqui pras perguntas, tá? E vou vir aqui pras perguntas. Vou responder todas as perguntas. No caso, esse aqui não tem. Vou responder as perguntas. Que tem lá. Beleza? E depois eu vou vir aqui pra... Ih, depois acabou. Essa panelinha aqui, eu acho que ela tá... Ah, não. Beleza. Tem outra sessão aqui, ó. Aí você vem descendo. E aí você vem descendo. É que tem, ó. Conclusão. O que recomendamos como melhor opção. Você vai dar o veredito. Depois da nossa análise, parará. Concluímos que a melhor opção são... Melhor opção custo-benefício, produto A. Melhor desempenho, produto B. Melhor durabilidade, produto C. Beleza? E aí, tá pronto. A gente vai clicar aqui. Eu não sei se essa planilha que eu copiei, ela tá 100% atualizada que tá funcionando. Só... Tem um script aqui pra rodar. Primeira vez que executa, ele pede pra poder liberar aqui, porque tem um macro. Quando a gente clica no avançar, ele leva a gente pra essa página. Aí nessa página aqui, eu consigo... É... Clicar aqui em gerar conteúdo. E ele vai copiar todo o conteúdo. Aí o que eu vou fazer aqui agora, com esse conteúdo todo copiado? Vou abrir aqui um... Um documento aqui no Drive. Né? Um... Um documento de texto. E vou colar esse conteúdo. Às vezes essa... Essa ferramenta aqui, às vezes ela... Acho que eu não peguei a versão mais atualizada. Deixa eu ver se tá tudo aqui. Ó, deixa eu só copiar aqui. Isso aqui ele copia sozinho. É porque eu acho que eu não peguei o... Na hora de copiar ali, eu não copiei a... Aí, aqui já tá. Eu não copiei a... Eu não copiei a versão mais atualizada dessa planilha. Entendeu? Eu não copiei a versão mais atualizada. Mas aquele texto que a gente escreveu lá, ele vem pra cá. Tá vendo? Tá dando um erro aqui, ó. Tá dando um erro. Mas esse erro aqui não é pra dar, não. Aqui, ele entra todo o conteúdo que foi escrito lá naquela planilha. Beleza? Todo o conteúdo que a gente colocou lá, aqui do redator, ó. Eu não peguei a última versão dessa planilha, não. Eu copiei de uma ali, mas não era a última. Essa aqui tá com algum erro. Mas aí, o que que acontece? Eu venho pra cá, e esse conteúdo, ele é todo importado. Todo o conteúdo que eu coloquei aqui, todo esse conteúdo que a gente tá escrevendo, ele vem importado pra cá. Aí, ele já tá com o texto todo pronto. Entendeu? Então, com esse texto pronto, é só publicar. Beleza? Beleza?